Sejam bem-vindos a mais uma parte de Overwatch aqui no canal do Zen Mais umas partidas ai só para descontrair Será que é uma coisa que eu vou jogar, vamos ver como vai estar meu P.I. Eu estou no modo que é heróis aleatórios e vem a Mercy para eu jogar O suporte não sai de mim, o suporte é um estado de espíritos Para de empurrar azar a maldita Os adversários estão atacando Vou dar dano para os soldados ali assim Eita que eu estou me focando Esse modo é assim, toda vez que você morre você troca um herói Então vou tentar segurar a Mercy o máximo que eu conseguir Ih rapaz Tem uns dois soldados agora? Dois soldados no tiro Eu vou pegar a Zara ai Eu vou pegar a Zara ai meu gente Por favor Vou pegar o Zara Boa Agora vai aparecer uma Heihard Vamos ver Bota um Heihard Em seguida A Zara está quase de ult, então se a coisa apertar aqui ela tem que salvar a gente Não, eu fui te salvar e você foge, meu querido Nossa, ainda bem que eu sou um ninja aqui O negócio está em cooldown aí, desculpa Não te salvava Alguns deles estão me focando, da hora É, você tem que salvar Agora tem uma Widowmaker que provavelmente deve focar também Boa! Eita caramba! Só mais dois rostos e acabou Eita caramba! A gente está com 3 suportes agora de 1 do time Eu estou aqui para cuidar de você Beleza, está fácil Muita gente está saindo da partida porque está tomando essa gole Gosto assim, quando a gente ganha no modo defensivo vai bem mais rápido a partida Sim rapaz, a Dinanta morreu A Batalha continua Heróis nunca morrem É O Xubi deixa ficar Vou pegar o Xubi Agora eu vou pegar o Xubi Agora eu vou pegar o Xubi Tem uma Fara que está com a gente A Zara não ulta Beleza mataram fora E agora vai acabar Acabou Nice time Nem morri gente O jogo herói aleatório me dá o meu herói Que eu sou o principal Tá brincando comigo Olha eu tenho um suporte básico Eu volto em mim porque eu mereço Essa foi muito rápida vamos buscar mais uma Viajando Para a torre Lidiana Então vamos agora para a segunda partida oficial Eu lhe deram Mercy de novo Ah não, tá guardando os jogadores, tá menos mal Senão eu tenho que jogar de Mercy de novo e A vitória é quase certa Um tiro Um tiro Widowmaker Não sou muito bom não, eu prefiro jogar de Hanza Os snipers Três Três Dois Um Rodada um Capture o objetivo Mas vamos ver o que eu consigo fazer A marca do dragão Já vi que tem uma Mercy ali Vamos esperar ela dar a carinha ali Pera ai, ainda não Vou deixar um pixel fechadinho aqui Vou deixar um pixel fechadinho aqui E o Hanza se matou Matei um Ah não Eu vi o tiro da Widow antes Mas eu não sabia onde ela tava Droga Pelo menos eu matei um Vamos ver alguma coisa Não vai se fazer sozinha McCree Vamos lá Vamos matar a Mercy ali Eu não acerto nem um tiro Eu não sei como consegue jogar com ele Não Errei todos os tiros Mas eu estunei todo mundo Não fiz nada Eu estunei todo mundo Mas eu não consegui matar ninguém Pelo menos estunei eu sei né Isso não vai ajudar Estou conquistando o objetivo A segura Evil A luta ainda não terminau A não Não é se eu to mal ai Brigita Vamos lá Ah, não vai ter que chegar lá. Dessa pra ter matado a Mercy mesmo que não desse tempo de ter chegado lá, seria bom. O V dela não é um tapinha, é uma retada também. Achei que ela deu um tapinha. Então não muda nada o V para o ataque normal. Agora vai time. E essa parte para quem tem herói que derruba é embaçado. Vamos ver se aparece alguém ali para derrubar. Apareceu um Reaper mas ele não caiu. Quase caiu o Phil. Vamos matar ele. Morreu o McCree. Mercy está vivo ainda. Vamos encerrar aqui. Volta, volta, volta. Não. Ah, eu quero matar a Mercy. Vamos tentar vir pelo outro lado aqui, aparentemente. Melhor sobrar do que voltar. Não. Apareceu uma Faro lá. O Estimulante está carregando. Preciso de cura. Uma armadura para você. A Ana já se curou então. Oi. 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 O Estimulante está carregando. Fica com a minha armadura. O que é essa Faro? O que é essa Faro? Tenham a mim! A Mãe da Borda. O que é essa Faro? O que é essa Faro? O que é essa Faro? A Mãe da Borda. O que é essa Faro? Ah, meu. Caramba, curaram o Reaper horror. Fiquei batendo nele uma vida. Quase deu. Quase deu. Ainda não perdemos o ponto. Eu não ando sozinho, porque é suicida. Eu não vou sozinha porque é suicida. Aplausos Aplausos Quase que eu consigo fugir. Vamos lá, bolinha! Se eles estão tudo pelo outro lado, vamos pelo outro, né? A justiça vem de cima! Meu Deus, eu vou voltar! Vou pegar um inimigo! Ah, eu não acredito que não morreu o Oriza. Apertei o escudo, não foi? Não, vamos perder de novo! É uma honra! Nossa! Dei o dash e fui voando Vou morrer! Aqui o cano ficou tanto! Simétrico é bom, talvez depois de alguma coisa Mas não vai dar tempo! Todo mundo morreu! Paciência! Jogada da partida! Jogada da partida! Vamos tentar mais uma! Vamos tentar mais uma! Viajando para a Colônia Lunar, Horizon! Eu sou um apocalipse! Eu sou um apocalipse! Vamos tentar mais uma! 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 O ataque começa em 30 segundos! Meus amigos! Por que estamos aqui? Vamos tentar mais uma! Ninguém diz bacon quando eu falo para falar bacon! Vamos tentar mais uma! Não aprende! Dica bacon! Dica bacon! Dica bacon! Dica bacon! Mais Dica bacon! Mais uma vez para você ver! Cinco! Quatro! Três! Dois! 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 Draper! Dois! Vou pegar o macacão aqui agora Esse é o Genji aqui agora, não vou fazer nada e vamos pro ponto Time dos Tankers aqui, ninguém segura Minha vontade, que me destrua É Heart no louco, espantar ali Beleza Ah, eu ri o gancho Não, morreu Tem um Roadhog ainda dos 3 do nisso Escondeu Não, não Será que vai pegar a linha aqui em cima? Não, ok Acha o Ido bem no pezinho Ah, não Caraca, acertou Ah, ele de onde eu tava Achei que eu tô Headshot na cagada Achei que eu tô Headshot na cagada Não sei por que eles estão defendendo aqui na frente Caraca, velho, esse Hans é incrível Olha Nossa, o cara nem mira Nossa, tem um cara Mataram ele bem na hora que ele ia ultar Ainda bem Não tem ninguém no ponto, gente Você pode pisar aqui e pegar, tá? Não sei se vocês sabem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Me dá Eu me seulement Ainda bem Muita bem Eu acho que esse vídeo tá bom né gente, então eu vejo vocês no próximo vídeo e falou!